Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Casa de Cultura de Tapes promove nesta segunda-feira, 25 de setembro, a partir das 18h30, mais uma etapa do projeto Uma Escalada que nos serve de exemplo. O evento, que já contou com a participação de reconhecidos nomes como Clauni Boeira Garcia, Neri Vieira e Saulustiano Pires de Lima, promoverá um encontro com integrantes da Secretaria de Educação do município de Tapes. O evento é realizado pela Casa de Cultura de Tapes, coordenado pelo vice-prefeito Sérgio Maroco, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.